Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus e tenho certeza que você aí onde você está, você tem motivo de sobra para glorificar ao Senhor neste momento. Então já vai deixando aí a tua gratidão, agradeça a Deus pelo seu fôlego de vida, agradeça a Deus porque Ele lhe deu tudo o que você precisa para estar de pé aí nessa hora. Tenho certeza que Deus foi o teu maior provedor e na vida de algumas pessoas talvez o teu único provedor. Então demonstre toda a sua gratidão, declara aí nos comentários, Deus, obrigado por mais um dia, Deus, obrigada por mais um dia e eu tenho certeza que quanto mais você agradecer, mais coisas maravilhosíssimas vão acontecer na sua vida. Glória a Jesus, queridos, olha só, vamos dar continuidade ao nosso propósito de oração, restituição com a certeza de que Deus é aquele que restitui a nossa vida, é aquele que restitui aquilo que nos foi roubado, tirado, levado, porque Ele é mais do que fiel e Ele tem poder para isso. Talvez aí onde você está, você esteja dizendo, não, mas eu não tenho ninguém por mim aqui, me tiraram muita coisa, talvez nos tribunais, talvez dentro da tua casa, talvez no meio da tua família, talvez você está dizendo assim, me arrancaram muita coisa, missionária, eu não tenho ninguém por mim aqui. E Deus, Ele fala para você que Ele é contigo, sim, e o que Ele determinou, homem nenhum vai frustrar. Se Ele disse que vai ter restituição, apenas espera para ver o que Deus vai fazer, não importa o tamanho do inimigo, Ele vai ter que tombar no chão em nome de Jesus. Se você já crê nessa palavra, já toma posse para a glória de Deus, já confirma aí nos comentários com o teu, amém. Glórias a Deus. Queridos, lembrando, 21 de outubro de 2018, encontro em Madrid, Espanha, 27 de outubro de 2018, encontro em Milão, Itália, endereço e número para a informação dos respectivos lugares de encontro, vai estar detalhadamente na descrição do vídeo, tá bom? Glórias a Deus. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Veio para receber? Então já chega declarando. Tu fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que Deus vai falar contigo nesta hora. Eu sei que o Senhor vai edificar a tua fé neste momento. Eu sei que Deus vai te renovar aí onde você está. Então em nome de Jesus, receba esta palavra para a glória de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lá em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 3. 3. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Observa só o que a palavra de Deus está dizendo. Aqui você vai entender que Moisés já havia morrido e Josué estava sendo levantado por Deus para guiar o povo de Deus até a terra prometida. Agora observe só, aqui a Bíblia vai nos falar que o Senhor abriu a boca e disse, Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Agora, entenda que o povo estava entrando na terra prometida. Porém, essa terra prometida, ela não havia sido dada ao povo enquanto eles estavam na terra do Egito. Não! Essa terra aí havia sido dada a Abraão. Você está entendendo o mistério? Havia sido dada ao povo a descendência, aqueles que o Senhor estaria formando como nação lá em Abraão. Quando o Senhor disse, Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus o leva para uma terra que manda leite mel e Deus leva ele para uma terra abençoadíssima, próxima. E aquela terra seria a terra da sua descendência. E nós vamos entender que no decorrer do tempo o povo vai parar lá na terra do Egito. Porém, a terra prometida já era deles. E perceba isso. Mas dentro da terra do Egito o povo vai ser escravizado. O povo vai ficar debaixo de um julgo opressor. Por 430 anos o povo vai estar na terra do Egito até o dia em que Deus entra com libertação. Agora perceba só uma coisa. Quando o povo sai da terra do Egito, guiado por Moisés no deserto, a Bíblia vai nos falar que Moisés vem a morrer e agora Josué, como liderança, vai ser levantado por Deus. E sabe qual era a ordem? Toma posse da terra. Só que não era uma terra que havia sido dada naquele momento. Era uma terra que já havia sido dada lá atrás. E quando o povo chega lá, já haviam outros moradores. Quando o povo chega lá, tinha gente morando naquela terra. Tinha gente habitando naquele lugar. Mas aquele lugar já era do povo de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Não é que eles iriam simplesmente tomar posse de uma terra que eles estavam recebendo naquela hora. Não, eles já haviam recebido. Mas alguém usurpou o lugar deles e entrou naquela terra e fez morada. Deus estava levando o povo para ser restituído. Para tomar posse da restituição daquilo que Deus estava trazendo para a vida deles que havia sido dado lá em Abraão. Aravanabraçonekantadablaxerevenemenei. Deixa eu falar uma coisa. O tempo não tirou o direito do povo de Deus. Não. Foi dado em Abraão 430 anos depois deles entrarem na terra do Egito. A terra ainda era deles. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Papai está dizendo para ti nessa hora. Tem coisa que foi dada para você lá atrás. É há muito tempo. E que tem gente que pensa que vai tomar. Tem gente que pensa que vai ter para si. Porque o tempo passou. Porque as coisas aconteceram. E o papai está dizendo que não é seu. Talvez tenha alguém aqui ouvindo a palavra que está dizendo assim. Missionária, é desse jeito a minha causa na justiça. Está há muito tempo. E estão dizendo que não recebo mais. Que já vai para outra pessoa. Ou que isso vai ficar por aí mesmo. Porque já tem muito tempo. Não. Que foi dado para você lá atrás. E alguém ou atrapalhou a chegada até você. Ou tomou para si de alguma maneira. Deus está dizendo para ti. que vai, que a situação que ele vai criar vai ser para botar na tua mão restituição. Não importa quando foi dado. Deus está dizendo ainda é teu. Não importa quando foi posto na tua mão e alguém arrancou e alguém tirou e alguém levou. Ainda é teu. declara aí, declara aí. Vai ter restituição na minha vida. Vai ter restituição na minha vida. Aquilo que foi lhe dado. Aquilo que Deus botou nas tuas mãos. Não importa há quanto tempo. Não importa se alguém tomou para si. Não importa se alguém não quer liberar essa bênção para a tua vida. Porque acha que você não tem mais direito. Deus está dizendo. Eu lhe dei lá atrás. Ainda continua sendo seu. Eu lhe entreguei nas suas mãos. Se alguém tomou, vai ter que devolver. Mas a restituição vai chegar na tua vida. Mas a restituição vai vir para a tua história em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça. Tu não perdeu, não. Quando o povo chega, já tem moradores na terra deles. Que eles receberam. Você está entendendo, né? Quando o povo chega, já tem moradores lá. Se achando no direito de permanecer. Mas sabe qual era a ordem de Deus? Tira todos daí de dentro. Porque essa terra já foi dada a vocês. Restitui. Vai ser restituída. Vai ser posta na mão de vocês de novo. E onde colocar a planta do pé, eu entrego. Papai está dizendo para você nesta hora. Vai ter restituição na tua casa. Vai ter restituição na tua vida. Eu não sei quem está tentando tomar aquilo que é teu. Ou está impedindo você de possuir aquilo que te pertence. Deus está dizendo que o empecilho está caindo por terra. Se tiver alguém no caminho, Deus está dizendo que vai tirar. Mas a restituição vai chegar. O tempo de restituição vai vir. E você vai tomar posse daquilo que te pertence. Aquilo que te pertence vai ser... Não importa se é promessa antiga. Não importa se já faz muito tempo. Deus está dizendo para você. Continua sendo teu. Continua te pertencendo. O inimigo não vai tirar esta promessa das tuas mãos. O inimigo não vai tirar este negócio da tua vida. Não. Porque foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. E se o inimigo, olha aqui, estiver atrapalhando, vai ter que sair do caminho. Quem estiver atrapalhando vai sair do caminho. Em nome do Senhor Jesus. Se você crer, toma posse. Recebe com muita fé. Mas muita fé. Com a certeza de que é Deus que está agindo, trabalhando, tratando e fazendo na tua vida. Confirma aí para a restituição mesmo. Com o teu amém nos comentários. Glória a Jesus. Queridos, eu quero orar juntamente com você. Como eu sempre peço, deixa a tua curtida. Compartilha este vídeo com alguém, tá bom? Não é inscrito ainda? Se inscreva agora. Ativa o sininho para não perder a notificação. Já é inscrito. Então, convida quantos você puder para juntos glorificarmos a Deus aqui neste lugar. Tá certo? Faço essa obra juntamente com você. E tenho a certeza que quem nos abençoa, que quem derrama bênçãos sem medida dos altos céus sobre a minha e sobre a tua vida é o Senhor. Glórias a Deus. Queridos, não esquece, tá bom? Dia 1º de dezembro temos encontro em Fortaleza. Entrada gratuita. Camisa gratuita para os 100 primeiros que chegarem levando mais um. Tá certo? No mínimo, tá bom? Traz o teu quilo de alimento para abençoar outras vidas que precisam receber essa providência. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Quando você semeia na vida de alguém, Deus multiplica na tua, tá bom? E forma a tua caravana, convida todo mundo. Vai ser no mesmo espaço onde aconteceu o nosso evento de meio milhão. Tá certo? Tô te esperando lá. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer. Inaltecer teu santo nome. Deus, obrigada pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. Quantas vezes, Pai? O nosso coração está entristecido, a nossa alma está cansada, porque, Deus, nós achamos que não vamos receber o que é nosso, mas não importa quanto tempo já passou, não importa quem disse que é impossível, não importa quem usurpou o nosso lugar, vai ter que sair, porque vai ter restituição. Vai ter que sair do caminho, porque o Senhor vai colocar o que é nosso na palma da nossa mão. Então, levanta a tua mão, deva na abraçora e eu profetizo, restituição na tua vida, restituição na tua casa, restituição na tua família, restituição aí neste lugar para a glória de Deus. Se você crê, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos, que Papai Céu abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus, fica na Pai de Cristo, amém.